Ela entra no meu quarto Eu a vejo todo dia lá na minha rua Não sei qual o seu nome, nem qual é a sua Daria qualquer coisa pra saber seu telefone E falar pra ela que eu quero ser seu homem Será que ela sente a mesma coisa que eu? Será que o amor da vida dela sou eu? Será que ela também sonha comigo? Ou será que ela apenas me quer como amigo? Eu a vejo todo dia lá na minha rua Não sei qual o seu nome, nem qual é a sua Daria qualquer coisa pra saber seu telefone E falar pra ela que eu quero ser seu homem Será que ela sente a mesma coisa que eu? Será que o amor da vida dela sou eu? Será que ela também sonha comigo? Ou será que ela apenas me quer como amigo?